Você estava onde quando aconteceu e como é que recebeu a notícia, como é que ficou sabendo? Eu moro em um kibbutz, chama Kibbutz Hatserim, ele fica no sul de Israel, cerca de 40 quilômetros da faixa de Gaza. A Raquel falou antes que o tempo dela seria um minuto e meio, nós estamos em torno de 45 segundos ao momento que tem um alarme de ataques aéreos. Diego, isso é uma coisa incrível, assim, onde tu mora, eu moro a 15 segundos de um foguete, eu moro a 45 segundos de um foguete, eu moro a 90 segundos de um foguete que saia da faixa de Gaza, né, pelo ramazzo, assim, é uma coisa geográfica, uma contagem geográfica que, pelo menos pra mim, aqui é novo, é uma coisa inacreditável. E é isso, tu falou naturalmente, eu moro a 45 segundos, é isso, né, 45 segundos do foguete. Sim. Bom, continuando, desculpa te derrubar, mas é que é uma coisa marcante pra mim aqui. É, então, é muito diferente da realidade que a gente vive no Brasil, que cada país com seus desafios aí, né, em termos da segurança, mas essa é a realidade que a gente enfrenta aqui. E faz parte do nosso cotidiano, a gente vive com esse, com a questão de Gaza, desde a saída de Gaza, que Israel saiu de Gaza totalmente, as forças de Israel, assentamentos, tudo foi entregue aos palestinos. Foi no ano de 2006, se eu não me engano, um processo muito dolorido aqui para os israelenses, enfim, desmontaram comunidades inteiras, passaram, moveram elas pra dentro das fronteiras reconhecidas de Israel, enfim. É, desses últimos, desde então, a gente enfrenta os desafios dos, o Hamas fez o seu golpe, tomou o governo de Gaza, e a gente enfrenta os desafios aí dos mísseis desde então. É, nesse sábado, às seis e meia da manhã, tocou uma sirene, é, claro que em Israel já existe uma infraestrutura de avisos, e nós temos as baterias antiaéreas também, que são super modernas, e fazem o terror dos mísseis não ser tão efetivo, que a nossa, nosso sistema de defesa é bem eficaz. É, às seis e meia toca a sirene, eu compro o quarto do meu filho pra pegar ele, pra colocar dentro do, do quarto seguro, que é um, um quarto de concreto armado, que tem, é obrigatório, tem qualquer construção em Israel, é, desde o final dos anos 90, é, mesmo se um míssel cai diretamente num quarto desses, é, é, o quarto é muito forte, e as pessoas, seria o lugar mais seguro pra ficar. Toda construção, todo apartamento tem um quarto desses? Tem um quarto desses, é, no início o padrão, é, que o governo exigia era no mínimo, é, acredito que sejam, não me pegue pra lá, mas entre oito e dez metros quadrados, hoje em dia o padrão de qualquer construção em Israel, e também se você vai fazer uma reforma de uma casa, você é obrigado a construir, é, um quarto, é, de pelo menos vinte, vinte e cinco metros, que seja um quarto de concreto armado, que a gente chama, é, 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 uma tradução livre, é, é, quarto seguro, mas na verdade é um quarto de, é, é, concreto armado, com uma porta de metal, é, 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 dupla, e também é, é, janelas blindadas, enfim. O digo, é, é, isso deve ter salvo muita gente, né, na invasão de apartamentos, né? Muitas, muitas pessoas, por isso a, talvez fora de Israel as pessoas não tem consciência do que que é da nossa realidade, especialmente na zona do sul de Israel, é, nós somos um país moderno, uma democracia, e, mas tem um, uma entidade, é, terrorista que tá tocando mísseis com a gente, é, ao longo de quinze anos, e eu duvido que tenha qualquer país no ocidente, ou no oriente também, que, é, é, enfrentaria isso de uma forma não tão violenta de reação como Israel faz, né, durante todos esses anos. É, eu acho que isso também é uma, o, esse paradigma da defesa de Israel de tentar manter esse conflito com Gaza, de, a um baixo nível, de, só com os mísseis, nós enviamos aviões, bombardeamos, o, o, alvos estratégicos da, na faixa de Gaza, esse conceito não funcionou, é, e foi isso que a gente viu nesse último sábado, é, com os ataques, enfim, não vou aqui, é, descrever que você está saindo bastante nas notícias, mas que também pegou, chocou todos nós, é, isso me pegou no sábado de manhã, como todo mundo, às seis e meia, tocou a sirene, corri pro quarto do meu filho, peguei ele, coloquei, a gente se trancou dentro do quarto seguro, mas até aí é uma coisa que acontece, é, não foi uma grande preocupação, a gente chegou ainda às seis e meia, voltamos dentro do quarto, é, seguro, chegamos a dormir ainda mais uma, uma hora, e, quando a gente acorda, começa a ler as notícias, o grupo do WhatsApp, começa a enviar vídeos, é, é, é uma coisa tão surreal, que quando eu comecei a receber os primeiros vídeos nos grupos de WhatsApp, de grupos armados, do Hamas, entre, entrando em cidades israelenses, eu achei que era algo de inteligência artificial, fizeram um vídeo montado, eu cheguei a fazer zoom, porque é pra ver se tinha uma, tinha uma placa em hebraico, pra ver se fazia sentido, é, e daí você começa a reconhecer que os carros, as cidades, realmente é parecido com o que a gente conhece, e, e a pergunta é, como isso, não, não pode ser verdade, não pode ser verdade, isso nunca aconteceu, é, são cidades próximas, é, a cidade essa onde eu vi, foi a cidade onde eu fiz, é, 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 e você entende que aquilo é real, e que começa a mostrar cenas de, é, tratores derrubando partes da cerca, que era, a grande bloqueio pra defender Israel seria a cerca, eles realmente fizeram um, um ataque muito elaborado, bem pensado, bem, é, é, bem planejado, é, e Israel não tava pronta pra esse ataque, e o resultado disso, nós estamos vendo pelos números de feridos, de mortos, e o país tá em choque.